Bom dia, bom dia senhores, seja bem vindo a mais um vídeo, espero que vocês estejam gostando dessa sequência de vídeo Ah, o berinjalão tá aqui ó, nós acordamos pra chupar gasolina na estrada, deixa eu virar aqui Aí o berinjalão tá aqui ó, tá vendo? Ó quem dormiu aqui comigo aqui ó, ó quem dormiu comigo aqui, o vermelhão tá aqui ó O motorista tá dormindo Vamos acordar o pé de feira Olha, tá dormindo bichão, tá desmaiando Ó, ó bichão, ó quem dormiu comigo aqui ó Nós nos encontramos na madrugada aí, eu vou acordar ele que ele tá dormindo Acorda ô pé de feira Ô pé de feira Ô pé de feira, acorda 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 pé de feira Acorda, vi Vamos Acorda, vamos Vamos Acorda, acorda Acorda o pé de feira Aumentei os dois acelerar, vamos descer junto Vamos descer mais ou menos na mesma direção Aí nós nos encontramos ontem à noite Daí ele pediu pra mim acordar, porque nós íamos dar uma cochilada só Isso aí vazado Ai, tô acordando ele aí Coitado Tá cansado E a gente já dormiu umas horinhas aqui Ó, vamos cortar no 12 de novo Bora moçada Cortar no 12 Cortar no 12 Eu vou mandar mensagem pra ele aqui Eu falei pra você que chegava a ser ardia Que os caras que não respondiam, sei o que eu falei O teu também Qualquer coisa, se você estiver longe, tem que abrir o spread dele É o, esse, tem uma diferença, tá? Esse, esse senhor aí Ele, parece que ele Oh, cara, peraí Quando eu usava ele Toda hora o pessoal falava Já esse aqui não Esse aqui eu ligo ele Tipo assim, de vez em quando eu escuto alguém falando, tá ligado? Mas deve ser por causa disso aí Porque o senhor deve chegar ao alcance mais, né? Esse aqui não chega tanto Mas você pode abrir ele, entendeu? Você pode abrir ele A distância que ele pega É, isso é isso Porque eu também não mexi nele, entendeu? Dá certo pra disso aí também Alô? Agora que eu tenho a costa Ah, eu tô chegando nessa torre Tá vendo a rodovia a distância que ele vai chegar O meu tá com eco ou não? Tá certo, tá normal Tá firme aí, ó O meu irmão carregado Mas rodou junto Mas rodou junto essa noite Portanto, não se encontrou pra estrada fora Mas rodou junto essa aí dali, hein? Agora, agora O João, esse é, o ganhador não tá de cá Tá dando pra te ouvir, não E agora? Agora, como eu? Eu tenho que regular esse rádio também Ele tá meio... Eu tenho que mexer ele direitinho Eu não sei a circulagem dele certinho, ó Chamaram 12, moçada Vamos que rogamos Mas é feliz Aí, moçada O berinjelão tá carregado O caminhão de carro tá abastecendo Mas parou pra pegar um café aqui A máquina aíada O menino tá pondo um diesel ali Vamos tomar um café Aí, ó A galera Aí que vai Vamos que vamos Ó o berinjo aí, ó Vamos tomar um café E vamos pôr baixo pra gasolina Feriadão, amanhã Se não carregar hoje Se não descarregar hoje Só praticamente Certa-feira Ou segunda-feira Mas ficar com esse caminhão de carro Carregado no feriado Não é boa ideia O ano passado, no feriado Roubaram um carro do meu caminhão Roubaram um carro desse caminhão aqui, ó É, roubaram, tui Roubaram, moçada Não acredito, não Roubaram Então, tamo aí, ó Aí, ó A máquina Então, vamos ver se não é descarrega Se vai deixar esse caminhão vazio Pra depois a gente A gente Pensar em carregar a estreia Só signo na feira É choro e bola Aí, ó Aí, ó Esse é o 01 Tá firma É que vai ser, né Aí a cara Do pé de cera Ó o pé de cera Aqui tá doído, hein Olha Eu preciso comprar um extintor Desse aqui Pro outro caminhão Esse extintor Ele é próprio Pra Lona de freio Quando pega fogo É caro Quem me acompanha aí Sabe Que eu apaguei o fogo De uma carreta Na estrada Com um bicho desse aqui, ó Esse bicho é muito bom O menino vai tocar pra frente ali Eu vou tocar o berinjela O menino é trabalhador demais, moçada Trabalador demais Gente boa Trabalador Graças a Deus Eu achei um cara bom Pra tocar Pra tocar o caminhão O caminhão limpinho O menino cuida Cuida certinho, cara Certinho, certinho Mas agora pensa Pensa no caminhão bom Tá ali, viu, moçada Caminhãozão bruto, cara Ali é bruto, hein Vamos ali dentro Pegar um cafezinho Então A bandeirona dos Estados Unidos Show, show Vamos pegar um cafezinho ali Tão saindo aqui Rapaziada Vamos saindo Que hoje tem chão Pra nós rodar Hoje tem chão Pra nós chamar no 12 O berinjela Hoje tá rodando Com o irmão dele Aqui vamos É, beijão bonito, ó Aqui é máquina, moçada Aí é máquina, hein Aí é máquina, hein Aqui vamos Vai destilando, beijão Vai destilando Máquina, máquina, ó Vamos aí, boy Tchau, mano Vai bora, lixão Cortando o 12 Rapaziada, não brinca, não Pessoal Olha como é que o pneu de trás Desse caminhão coxa Olha que o pneu tá coxado O eixo aberto O trailer de 48 Não fecha o eixo Olha como é que coxa Rapaz Você vai ver Olha que ele sai aí Que judiação, rapaz Olha lá Vem, mostrar pra vocês Olha lá Olha o pneuzinho Como é que coxa Ó Rapaz Do céu E não vira, ó Ó Trailerzão bom, ó Filé Eu falo pra você, cara O step deck Se você O flatbed A prancha Se você Não Não abrir bem Pra virar A cara Não dar as manobradas Com o eixo aberto Mas judia Judia do pneu, viu Chegamos aqui, galera Pra entregar Vou tirar as coisas Tudo rapidão Aqui na grama Que lá é terra E depois eu vou entrar Lá dentro Pra entregar Vamos tirar as coisas Aqui na grama Bem rapidão Pra nós ficar vazio Logo, moçada Estamos vazio Já, moçada O berinjalão Tá aí Estamos vazio Graças a Deus Graças a Deus Ai Vamos sair Acelerado Aqui agora Aonde eu vou carregar É perto De Orlando Mas eu tô desviando A cidade de Orlando Eu tô andando a mais Tô desviando Tô passando por fora Porque O que que acontece O trânsito tá muito Muito forte Pessoal Em Orlando Então vale a pena Eu dar uma volta De umas 30 milhas 40 milhas E desviar O trânsito Então o trânsito Estava muito Pesado Então estamos indo Aqui Eu estou indo Carregar Três carros É No caminhão Para que nós Possamos Entregar Na segunda Feira de manhã Lá na Carolina do Sul E ver o que que a gente acha E vamos sair Para a estrada Porque Eu voltando Para casa Por causa do feriado Né Mas agora A gente vai sair Para a estrada E vamos ficar aí Rodando na estrada Tentando levantar Um capital Porque a gente Tá precisando Um capital Tá levantando tudo Aí na benção De Deus E acelerando Com os dois pés Mas então Tô desviando Aqui nessa rotinha Rota 98 Na Flórida Estou desviando Aqui Para que possa Evitar O trânsito Tem muito trânsito Então posso evitar O trânsito Quase quase Chegando ali No leilão Pessoal Vamos carregar Três carros Ali no leilão No caminhão São carros Do meu cliente O meu cliente Comprou 12 carros Aí eu vou mandar Nove carros No meu caminhão De carro E eu vou levar Três Tui Mas compensa Pessoal O preço Que dá as cargas Saindo da Flórida Pra mim compensa Eu pego Esses três carros Pago a minha despesa Até a Carolina do Sul Lá na Carolina do Sul Já muda Totalmente A logística Os valores Dos fretes É melhor Carolina do Sul Geórgia Carolina do Norte Então muda bem A logística Então eu carrego Esses três carros Saio no domingo De casa E entrego Eles na segunda Feira de manhã Entendeu? E faz parte E também Mesmo que não valesse A pena É... Eu pegaria Porque São carros Do meu cliente São carros Do... Não sei Não posso falar cliente Porque já é um amigo Já é um parceiro De ano Já Mas são carros Que eu puxo Há anos Então mesmo que eu perdesse Dinheiro E o amigo meu Tivesse precisando Eu ia levar Eu ia levar Faz parte do sistema Nem sempre é ganhar Pessoal Tem hora que tem que perder Também Tamo quase chegando Aqui Quase quase Na cidade de Semford Semford Quase chegando Fazia tempo Que eu não vim aqui Rapaz Vamos carregar Três carros Aqui na prancha E assim Nós vamos embora Vamos carregar Vamos levantar os eixos E vamos com o eixo erguido Pessoal Porque levinho Não precisa Não precisa Tá com o eixo Não precisa Tá com o eixo abaixado Já tão começando Todas as coisas De Natal Olha que bonito Já tão enfeitando Ali Olha É uma casa De sanduíche Essa cidadezinha aqui Ela é pequenininha Mas ela é bonitinha A entradinha dela aqui Bem bonitinha A gente puxa muito carro Desse leilão aqui Muito carro Aí pessoal Chegamos aqui Eu vou ter que tirar A lona daqui Porque eu vou pôr um carro Aqui em cima Então eu vou subir Com o carro aqui Até teve um seguidor Um dia que perguntou Tu e como é que você coloca Hoje ele vai ter oportunidade De ver A gente põe a rampa aqui A gente põe a rampa aqui A rampa a gente sobe lá Beleza Só que eu tenho que tirar A lona de lá Pra dar certo De não bater no carro Vou pôr a lona Aqui embaixo Tá um pouco escuro Mas eu já montei Mas eu já montei as rampas Tá vendo Vamos pegar os carros lá E vamos ver se vai subir certo Eu que liguei aquela luz lá Vamos ver se vai dar certo Vou pegar os carros ali Vamos experimentar Se Deus quiser vai dar certo Aí eu comecei a subir o carro Tá vendo A gente analisa bem a roda Se tá alinhadinha Aí ó Analisa bem as rodas Se estão alinhadinhas Aqui o bicho vai subir certinho Tanto aqui quanto lá Tá aí um Acura Vamos subir ele ali Na parte de cima E vamos buscar Mais um Pra ver o que que dá Vamos que vamos Pôr o bicho lá Aí ó Vocês que tinham curiosidade Saber Tirei a rampa de trás E eu pus a rampa de trás lá Tá vendo Aqui ó Assim que eu subo Com o carro na parte de cima Aí eu uso esse ferro Que tá na minha mão Aqui de fora Fora aqui pra travar Caso o carro patine Não vai cair Essas rampas Um pouco trabalhosas Que são muito pesadas E tem que evitar Por carro muito baixo Porque senão o para-choque Dele vai pegar aqui Quando subir Tá vendo É assim que eu faço Põe um em cima Depois eu venho com mais dois Atrás O carro já tá em cima Já pessoal Vou remover essa rampa agora E vou lá Você tem que saber A medida certinha Do entre-eixo Tá vendo Daqui Até aqui Ó Espaço que sobrou Sobrou esse espaço Aqui na traseira Tamo carregado O carro Show de bola Eu vou desligar o celular Porque essa Essa aqui é muito pesada E eu tô com pressa Já tá muito tarde Então vamos carregar os outros dois E eu volto com vocês Aí moçada Terminei aqui Ó Aí ó Tô com a lanterna minha aqui Tá vendo Lanterna Minha esposa Minha esposa me deu Pessoal Esse strap aqui Ó Essa cinta Ela é própria Pra pneu de carro Tá Olha Minha luz tá piscando Sempre que você for colocar ela Você coloca Ela puxando Tá vendo Sempre ela puxando Ó Porque se você colocar Ao contrário Ela só vai ficar reta Ela não vai puxar Tá E é sempre puxando Pra baixo E um pouquinho de ângulo Pra um lado Se essa tá indo Pro ângulo da frente Do carro Aí de trás Tem que vir um pouquinho De ângulo Pra trás Então Eu coloquei aqui No coisa mesmo Que eu tenho pouca catraca Aqui eu pus na catraca O excesso Eu enrolei aqui Tá vendo Minhas lonas Eu pus aqui embaixo Aí eu quero explicar Uma coisa pra vocês Aqui eu pus Eu tinha uma catraca Mas aqui eu fiz Um esquema diferente Que eu quero explicar pra vocês Como acabou O meu strap de carro Tá vendo Acabou o strap de carro Eu usei o strap normal Só que você faz um X Daí tá vendo Você desce ali E desce aqui Eu particularmente Eu acho que assim Ainda fica melhor Fica mais firme Que aquele lá Porque tá puxando pra cá E puxando pra cá Então eu acho Que fica muito mais firme Quem não tem aquele strap Pode usar o strap normal Você faz um X nele Tá Você faz um X nele Como vocês podem ver Tá vendo Faz um X nele E puxa Tá bem firme Tá bem firme Os carros Os carros não mexem Então tem um carro lá Um carro aqui Esse aqui tá puxando pra frente Esse aqui tá puxando um pouco pra trás Amarrei com a catraca O excesso aqui Eu enrolei no cartuchinho aqui Que não cai Tá vendo É isso aí Pocou a carguinha leve Aí a mesma coisa Tudo amarradinho Certinho Já fechei A caixa Aqui eu fiz em formato de X Também Tá vendo Opa Não sai do lugar nenhum Puxando pra lá E puxando pra cá E aqui na frente Também Em formato de X Tá Ali não Ali eu coloquei Formato normal E formato normal Prendi aqui E prendi ali É isso aí Vamos dar partida Pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô cansado Eu tô quebrado Igual um arroz de terceira Ah Foi um dia muito difícil Muito difícil Os braços Tão amortecidos Pessoal Quero que vocês saibam Que eu leio todas as mensagens Às vezes eu não respondo Mas eu deixo um coraçãozinha Porque eu li Tá bom Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês estejam gostando desses vídeos Fica com Deus Aquela proteção divina E ó Um beijo no coração de cada um E até o próximo vídeo